Já estamos de volta com o nosso Mais Show aqui na telinha da Rede Vida e você que está nos assistindo, não esqueça de participar, hein? Bora mandar a sua mensagem usando a nossa hashtag, hashtag Mais Show com o Dani Pink em qualquer uma das redes sociais, porque nós estamos de olho em tudo. Sim, estamos de olho. Aliás, vocês participam muito desse quadro, ficam perguntando, pedindo dicas e a gente adora, né? Então, especialmente para vocês, curiosos de plantão do Mundo da Moda, chegou a hora do nosso Uma Peça, Três Looks. Uma Peça, Três Looks na área hoje com dicas incríveis dela, que é expert em moda. Tem várias dicas maravilhosas para vocês aí de casa. É a minha amiga linda Carol, bem-vinda, Dani. Olá, Dani, que delícia estar aqui de novo com vocês e hoje eu vim trazer mais umas diquinhas que, olha, eu acho que o pessoal de casa vai adorar. Vamos lá, então. Peça-chave de hoje, qual é? A peça-chave de hoje, eu escolhi essa blusinha listrada, né, que tem várias cores, bem alegre, bem jovem e eu acho assim que a gente pode fazer looks bem incríveis. Eu comecei aqui com um look mais basiquinho, porém não tão básico. Eu escolhi essa calça, essas calças agora vieram com tudo. Elas são bem levinhas, Dani. Aquela calça que eles falam que imita pijama, né? Pijama, e realmente no corpo parece que a gente tá de pijama. É muito confortável com esses bolsinhos, eu achei que ficou bem descolado. Uma produção, assim, bem descolada, bem jovem, bem confortável, né? Aqui também um tenezinho. Escolhi uma bolsa, né, que eu achei também que casou, valorizou mais o look. E é isso, look 1 prontíssimo. Prontíssimo, linda, tipo assim, ó, vambora, vambora. Coloquei um colarzinho também pra dar um charme, né, um brinquinho menorzinho. E eu achei que ficou muito fofo. Então agora vamos transformar esse look fofo. Vamos reinventar esse look. Aqui, olha, eu escolhi uma saia. Essa saia, ela é em tricô também. E eu acho que vai ficar bem legal. Nossa, que lindo. Olha só os detalhes. Ela tem um... Esse fio, na verdade, ele é um fio meio brilhoso, mas não é um lurex. É meio perolado. É um fio meio perolado. Então é bem bonito, valoriza a peça e eu acho que vai ficar bem legal. Vamos transformar. Vamos lá. Olha, Dani, aqui ficou uma proposta bem menininha, né, um look... Aqui eu poderia colocar uma valiana, ir pra praia, ir pra piscina. Então assim, eu coloquei um saltinho já pra ficar um look pra ir pra um shopping, cinema, um barzinho. Tá um look bem confortável, bem verão mesmo, né, a cara do verão. E assim, eu achei que ficou bem bonito. E a combinação de cores da... A combinação... A combinação... As texturas, tá vendo? Porque, ó, aqui a gente tem cores, aqui a gente tem os botõezinhos, renda... Ainda mesmo o perolado, né, da mímia no seto... Sim, e não ficou muita informação, né, casou bem as combinações. E é aquela coisa, a gente não pode ter medo de ousar, a gente tem que ir experimentando, vendo o que cai bem no corpo, o que a gente gosta. Aqui poderia também ter jogado um tênizinho, um tênizinho branco, rosa. Então, assim, são muitas opções, né. Aqui eu quis trazer um look mais praiano, mais menina, e eu achei que ficou, assim, bem legal. Tá linda, né? Tá fofa, tá assim, querida. Ficou uma fofa, né, Dani? Olha, é fofa. Olha, Dani, aqui eu trouxe uma calça branca, que é uma peça-chave que todo mundo tem que ter no guarda-roupa, né. Então, eu quis fazer agora um look... Essa aqui já tá não destrói. Bem destrói. Bem destilosa. Então, assim, eu quis fazer um look mais formal, mais trabalho, mas também é um look, claro, a gente pode ir pra um barzinho, qualquer ocasião. Mas eu fiz um look um pouco mais formal, mais elegante. Muito bem. Vamos ver. Se é possível deixar essa blusinha linda mais formal. Será? É, vamos ver. Olha, Dani. Tá vendo? Aqui nessa proposta, eu quis colocar um blazer. Coloquei um blazer preto pra ficar um look mais sério, mais chiquezinho. Coloquei um coturno combinando. Ele tem um saltinho, mas ele é super confortável. Então, assim, todos os looks a gente não tá aprendendo mão do conforto, né? Claro, eu acho que todos aprendem que o conforto é essencial, né? É essencial. E a gente consegue ficar bonita, elegante e confortável, né? Então, aqui, escolhi esse coturno. A calça branca, eu achei que combinou bastante pela blusa ter tons mais claros, mais suaves. Então, achei que casou bastante. Aqui, olha, a gente poderia pôr uma bolsa também. A gente poderia usar uma bolsa até maior. Sabe aquelas bolsas maiores de braço? Então, ia ficar bem bonito. Tá linda. E essa é uma opção pra ir pra um trabalho, pra um escritório, pra uma reunião. Na verdade, olha, o look tá pronto pra qualquer ocasião. Esquentou, tira o casaco e vai continuar linda do mesmo jeito. É isso aí. Adorei, adorei. Mais dicas incríveis com essa amiga linda com a casa. Que arrasou. Arrasou. Obrigada, Dani. E essa blusinha também é da nova coleção da Corpóreo. Então, pessoal, sigam. Fiquem por dentro. Lá sempre tem muita novidade, muita coisa linda. E eu quero ver o pessoal usando e montando os looks também, Dani. Isso mesmo. Então, corre lá no Insta deles. Tem várias dicas incríveis aí de cores, de como usar. Enfim, pra você poder se divertir e se inspirar também, tá? E aí, conforme você for montando o seu look, vai postando também nas suas redes sociais. Mas vai marcando a gente, pra gente ficar de olho aí. Se vocês estão aproveitando as dicas, tá bom? Isso mesmo. Dani. Carol, amei. Obrigada. Eu adorei estar aqui. Muito obrigada. Espero que o pessoal de casa tenha gostado das dicas. E é isso. Quero ver todo mundo montando os looks. E em breve a Carol estará de volta com mais dicas incríveis pra vocês aqui no nosso Uma Peça 3 Looks. Até mais. Ela é linda. Maravilhosa, gente. Dona de uma voz assim, que é de deixar todo mundo de queixo caído. Pode aumentar o som da sua telinha, porque quem vai cantar pra gente agora, aqui no My Show, é a Nath Guareschi. Canta pra gente, Nath. Hoje eu passei quarenta e cinco minutos falando de você. E a minha terapeuta me fez entender, não tem jeito não, em uma só sessão. Te esquecer, te esquecer, posso desistir ou passar o ano todo aqui, deitada no divã. Me dá uma dica, nem Freud explica o que você quer. Já sei que amor, nem Freud explica o que você quer. Já sei que amor demais não é Hoje eu passei 45 minutos falando de você E a minha terapeuta me fez entender Não tem jeito não Em uma só sessão Te esquecer Te esquecer Posso desistir Ou passar o ano todo aqui Deitada no divã Pra aceitar que te perdi Me dá uma dica Nem Freud explica O que você quer Já sei que amor demais não é Não é não, não, não Me dá uma dica Nem Freud explica O que você quer Já sei que amor demais não é Ai, que linda, gente Dá um beijo Muito prazer Que honra estar aqui Muito obrigada Prazer receber essa menina maravilhosa Falei pra vocês que ela tem a voz assim, ó De deixar a gente babando Muito obrigada Vindo de você Eu me sinto muito, muito, muito feliz De quanto tempo já de carreira, hein? Olha, se eu te contar Você não vai acreditar Mas são mais de 15 anos já de carreira É Peraí, gente Ela tem 17 Começou cada... Alguém me explica essa conta Que não tá fechando aqui na minha cabeça Vamos deixar no ar, né? Deixa assim, né? Começou com 2 anos, gente Começou com 2, tá com 17 Pior é que eu comecei cedo mesmo Comecei com 10 anos a compor E cantar Que legal Eu comecei porque minha irmã nasceu E eu queria fazer ela dormir E eu cantava musiquinhas de dormir Ah, que fofa, gente E aí eu fui me enjoando, né? Das musiquinhas de niná comuns E fui começando a compor novas, né? E aí começou... Tudo começou aí Mas já tinha alguém da sua casa que canta, assim? Pai, mãe... Você sabe que a minha mãe... É, não tenho ninguém, nenhum músico na família, né? Mas a minha mãe, o apelido dela até vai rir muito Quando eu contar isso Mas o apelido dela na infância era cigarra Porque ela amava cantar Olha só Ela vivia cantarolando, assim, pelos cantos Mas nunca ninguém seguiu a profissão Eu fui a primeira maluca a me aventurar E aí, quando você começou novinha a compor as músicas pra sua irmã O que você lembra dos seus pais te dizerem? Eles te incentivavam? Como é que funcionou isso? Sim, meus pais são maravilhosos Eles sempre me incentivaram muito na profissão Eles sempre me deram a maior força Apesar, assim, de não entender nada, né? Do meio E de saber que logo cedo eu queria voar, né? Queria sair Eu sou do interior Vim pra São Paulo com muita pouquidade Eu sou de São José do Rio Preto Oh, São José do Rio Preto Terra boa Um beijo pra galera linda de lá Um beijo pra toda a família que tá assistindo Maravilha E vim pra cá muito cedo Vim pra cá com 17 E eles sempre me incentivaram Sempre me deram total força Cada música nova que eu fazia Mandava A família comemora Canta junto Então é muito gostoso Isso é muito importante, né? Muito importante Muito importante ter essa base, né? E em nenhum momento você falou assim Ah, cansei Não quero Sei lá Vou desistir Trocar de profissão Não teve isso Já passei por várias desilusões, assim, né? Porque é muito difícil, né? A gente conseguir se manter sempre, né? Em uma dessas desilusões Eu falei assim Eu vou continuar cantando Porque eu não consegui nunca abandonar a música Mas eu fui até vender colchão É mesmo? Vendi a colchão cantando É, não deu muito certo, assim Essa fase Eu acho que a música, ela A gente até tenta desistir Algumas vezes de desilusão, assim Porque é difícil Porque é difícil Mas ela não abandona, sabe? Ela não deixa a gente O dom nunca deixa a gente Nunca, nunca deixa Sem o dom não tem jeito Então mesmo nas piores fases Ela sempre esteve comigo Ele nunca conseguia abandonar, não E não quero também, nunca Então deixa aquele conselho Aquela mensagem Pra quem tá te assistindo agora E que tem o sonho de, de repente Cantar, compor assim como você E tá achando tudo muito difícil Tá pensando em desistir Deixa a sua mensagem pra essa pessoa Eu acho que o que vale mais É a persistência O foco Essa coisa da garra, sabe? Da gente acordar todos os dias E falar, não Eu vou fundo Eu vou além Tá difícil Mas eu vou continuar Eu acho que a persistência E o foco São duas chaves, assim Principais pra você manter E essa coisa do amor Se você ama O que você faz Eu tenho certeza que Você vai conseguir Se manter nisso Durante toda a sua vida Eu acredito que esse Seja o segredo do sucesso Quando alguém pergunta Qual é o segredo do sucesso Tem uma fórmula secreta? Tem sim Se você batalhar Insistir E fazer aquilo que você ama Não tem como dar errado É isso aí, Dani Concordo 100% Demora, mas a gente alcança Demora, mas alcança Quem quiser acompanhar Essa lindeza Nas redes sociais Tá aqui na telinha pra vocês Nath Guareschi Igual tá escrito aqui no vídeo Contato pra show O DDD é 11984710603 E o 947888921 Tá? Bora levar essa gatinha Pra cantar aí Muito pra gente Porque é maravilhosa, gente Nath, quero agradecer demais A sua presença aqui no programa E a gente vai pro intervalo agora, né? Então vou pedir pra você Ir cantando com a gente Claro, com certeza Eu agradeço Que música que você vai cantar pra gente? Vamos cantar Outro Ar Que é a última música Que eu lancei nas plataformas Espero que vocês gostem Opa, tenho certeza Que vamos gostar muito Aumenta o som Nós vamos pro intervalo Com a Nath cantando pra gente Daqui a pouquinho Mais show tá de volta Até já A vida é como andar De bicicleta Você tem que se equilibrar E pedalar, pedalar É o que interessa É só girar Pra tudo mudar O vento bate no rosto Sua pinga no corpo Você pode respirar Outro arra ou outra Outro arra ou outra Oh, tua vida é como andar de bicicleta Você tem que se equilibrar E pedalar, pedalar é o que interessa É só girar pra tudo mudar O vento bate no rosto, suor pinga no corpo Você pode respirar Outro 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 Enquanto o mundo gira Você pode acreditar Respire bem fundo Outro 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 Outro